Então galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo Galera, hoje eu vou fazer um videozinho aqui só para mostrar para vocês O lugar que eu coloquei a xilapa Tem muita gente aí pedindo para acompanhar, não tem? Para me mostrar o crescimento E também muitas pessoas me pediam para plantar uma arvorezinha aqui Eu fui e plantei aí, tá vendo? Eu não, né? Meu pai no caso veio e plantou Umas arvorezinhas para dar sombra no poço todinho, não tem? Aí futuramente, se Deus quiser, vai fazer bastante sombra aqui Demora um pouco, né galera? Porque, tipo assim, esse poço eu fiz recente Aí eu logo quis colocar a xilapa Sabe como é que a gente é pressado? Nunca tem... Nunca consegue esperar o tanto tempo certo, né? Mas aí galera, eu fui e fiz isso O meu pai fez no caso, plantou Essas plantinhas aqui de roda do poço todinho Aí galera, soltei a xilapa aqui Igual eu falei com vocês, nesse tanque aqui A xilapa E olha só como é que ela já está Nem joguei ração ainda, ó Cara, galera, não perdeu praticamente nada Não tem, pessoal coloca a gente com Um pessoal que perde cerca de 10% Galera, eu falo com vocês que não perdeu 10% não Porque tem muita xilapa Aí nesse outro tanque aqui Soltei os três pirarucos, que é separado E no outro tanque lá Eu fui e joguei os peixes carnívoros, né? Porque eu falei com a galera que eu não ia misturar Porque não é bom misturar não, né? Porque é muito filhotinho, os peixes carnívoros também costumam comer Eu fui e joguei só a xilapa Os pirarucos aqui e os outros peixes lá Jogou aqui a ração, mano? Os pirarucos Joguei mais ração Meu irmão jogou aqui a ração Daqui a pouco eles costumam aparecer aqui, galera Aí esse posto também, tá vendo? Esse tanque aqui eu fui e coloquei Meu pai foi e plantou tudinho também As árvorezinhas Aí futuramente aqui vai Fazer bastante sombra aqui para os peixes Eles não estão aparecendo aqui agora Os pirarucos Eles costumam vir e comer a ração, galera Que agora eles não apareceram, não Mas é isso aí, galera Eu vou jogar a raçãozinha ali para o pastilapa Para vocês verem como é que elas estão Elas estão crescendo bem, galera Aí daqui uns... Esperarmos daqui a um mês, mais ou menos Aí eu vou começar a pegar algumas Para mostrar o tamanho O jeito que elas estão desenvolvendo Aí, galera É muita tilapinha Aí como é que elas estão comendo ração Aí, galera Tá vendo aqui? Eu peguei aqui o meu irmão Ele foi e falei com ele Porque ele tá batendo uma gaça Porque esse negócio Aí a gaça costuma é Ficar é... Começa os peixinhos, né? Como eles estão muito novinhos Aí o predador Muito... Assim, muito passarinhozinho Costuma... Bem te vir Costuma querer pegar os filhotinhos Aí eu fui e coloquei essa tela aqui Que protege os... Os passarinhos ficam meio cismados De passar perto desse arame Esse arame não Essa linha de anzol Tá vendo, galera? A tilapinha comendo Não dá nem para vocês pegarem direito, né, galera? Porque... Tá muito pequenininha ainda Dá para ver só a água mexendo mesmo, galera Tá vendo? É porque aqui eu acho que tem... 15 dias mais ou menos Que eu soltei Nem tem nem 15 dias, eu acho Eu vou colocar o outro vídeo aqui Se alguém não assistiu Eu vou colocar o outro vídeo aqui Mostrando quando eu soltei os peixes aqui, beleza? Para vocês ver certinho Aí eu quero fazer o acompanhamento aqui com vocês, galera Quero mostrar para vocês aqui O crescimento desses peixes Para ver se eles vão... É... É... Sair bem, né? Se eles vão crescer bem aqui E come ração, tá, galera? Isso aqui você pode jogar... Ração aqui praticamente o dia todo É toda hora para jogar ração Que os peixinhos aparecem para comer Show, galera? Os peixinhos estão comendo devagar aí Vou ficar mostrando muito Então só o vídeo vai ficar muito longo para vocês Eu queria mostrar só isso mesmo Para vocês, beleza, galera? Aí daqui um mês mais ou menos Aí eu vou voltar aqui nesse tanque Para mostrar para vocês aí Como é que é o tamanho que elas já estão E aqui também, galera, ó Aqui eu tenho os peixes maiores, ó Nessa represa aqui Aqui tem tambaqui Tem tilapa Carpa vermelha Pirarucu Tem um pirarucu bem bonito ali Eu vou ver se... Vou jogar a raçãozinha ali depois E vou mostrar para vocês também Aqui no final do vídeo Beleza, galera? Daqui a pouco eu volto Beleza? Aí, galera Esse aqui é o lugar que eu te falei Dos... Que eu tenho os criatórios Tem tambaqui Tem pirarucu Tem uns peixes maiores Só que não dá para mostrar certinho Para vocês, galera Porque também... Olha lá, tem as carpas Está vendo as carpas vermelhas lá, galera? Não sei se dá para vocês acompanhar daí, ó Aí minha mulher não aguentou a pressão Quer pegar um peixe, ó Olha lá, ó Olha o pirarucu lá, galera, ó Viu para vocês? Pegou Vem cá, já deu o pirarucu Piauçu Aí, galera Vem aqui ver o pirarucu Aí, minha mulher Deixa eu passar Deixa eu mostrar aqui Aí, galera Minha mulher não aguenta a pressão, não Já pegou um piauçu aí, ó Dente é mato Dente é mato Solta ele aí, pois Olha lá, o pirarucu lá, galera Não dá para vocês ver, não Muito longe As carpas vermelhas Olha mais perto aí Bonito Azul, ó Ele é azul, é Ele é bonito, né, velho? Bonito A Yara já perdeu ele aqui Dez quilos Deixa eu ver a boia afundar Já tem que nem cair Olha lá Fisga, amor Esse é grande, hein Ricardo, deixa eu passar aqui Aô, minha mulher, galera Olha só Rapaz, tá cantando, tá olhando o molinete aí Eu gosto desses molinete cantando Garrou no mapa Passa para cá, não, para cá Passa para cá Garrou? Pode puxar com essa aí Aí Cuidado, rapaz Cuidado aí Cuidado aí Eu vi você filmando, você filmou um por semana Eu peguei um Vou ter que chegar mais para cá Pois é Aquele que você filmou E Yara, você tem muita sorte Tá agarrado Pega na linha Daí, Yara, calma aí Pega na linha Calma aí Solta um pouquinho a linha Solta um pouquinho a linha Dá aqui a linha Pega na linha Tá aí Calma aí, não consigo não Não, calma aí Tá tranquilo Eu queria passar Calma aí Aí, vou passar Carro feio Vai, vai recolhendo, Yara Vai recolhendo Passou? Cuidado que eu vou colocar perto do pirarucu Aí, soltou Peguei Peguei Agora lascou, hein Nós dois, Yara Ó Isso é grande, Yara Ah, Yara, minha mulher tentada, galera Minha mulher anda molhão E o Rodrigão também, ó Nós dois pegou Não, desembolou, Yara Yara, vamos ver com a mulher? Eu ia chorar, cara Tô com medo do Rodrigo pegar do pirarucu, véi Vão Não, não é pra ver com não, eu vi Não é não, aí, ó Eu peguei o também Eu acho que é a cafa Hã? É a cafa Será? Meu Deus Eu acho que é a cafa Rapaz, cara Deixa eu tirar aqui agora Calma aí Tira aqui Minha mulher Eu peguei, que tá brigando Nossa Deixa eu tentar levantar Pegou e vem Eu peguei o quê? Não tem nem como, né, Ricardo? Hã? Não tem nem como Rapaz, o Rodrigo tem a tentação pura Que ele consegue levantar aí pra mostrar? Seu peixe Peguei? A cafa Vai se machucar ele Tamo aqui Rapaz, esse bicho canta grande Dá uma peixinha Opa Cuidado, cuidado Consegue, você acha? Quer ajudar? Aí, galera O peixe que minha mulher Tá conseguindo levantar não, galera Olha aí, ó Rapaz, bonito Olha lá O Rodrigão também Tá engatado lá, ó Tô engatado Aí, show, galera Lindo, né? Top Rapaz, esses peixes Tá quase na hora mesmo Tá passando E se não pega aí Só tem Ah, se você perguntar Vai passar a mesa É a esposa E aí, galera Vem pra mãe Mesmo tamanho, eu acho Eu ganhei Não, não, eu acho que eu ganhei Não, você ganhou Olha lá, ó Pesca selvagem engatado com um ali, ó Olha lá Olha lá Caramba Pesca selvagem engatado com um E o outro aqui, ó E o outro aqui, galera Show, vamos soltar o bichinho aqui, ó Soltar esse aqui também? Soltar Tem que soltar aqui Caramba Beleza, galera? Aqui, ó Show Tá bonito de tabaquinho Bonito, pô Tá dando um quilo, tá? Dá mais de quilo Dá mais de quilo Esse peixe aí Se esse peixe aí dá 500 gramas, eu duvido Não dá 500 gramas não, moço É, o Rodrigo pegou, né? É Que ódio de tabaquinho, moço É, moço que eu ouço Olha a boca dele, como é que é? Se dá 500 gramas Olha, ele tem problema Olha a boca dele Ah, meu Deus Olha aqui, galera A boca dele tem problema Já é, já é também, não pega mais nenhum Nossa Não pega mesmo não O que o Rodrigo fez com o anzol Galera, é isso aí Eu só queria mostrar pra vocês aqui A chilapinha lá Aí chegamos aqui Eu falei que eu vou mostrar pra vocês O lugar que a gente criou os tabaquinhos também Aqui E o O que é que a gente tem? Tabaquinho, carpa Tem um pilarucu bonito aqui Aí o Rodrigão chegou aqui Já não aguentou Já colocou o anzol na água Já pegou o peixe também Minha mulher pegou um tabaquinho bonito Aí mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha aí com seus amigos E tamo aí, ó Rodrigão Pesca selvagem Ali do fundo tem o jaguariá da pesca Aqui, galera Aqui, ó Hoje eu não tô pescando não Porque senão eu vou dar uma surra Nesses caras É, o Rodrigão não aguentou a pressão não Eu queria só mostrar pra vocês aqui, galera Aí Peguemos os peixinhos aí, beleza? Isso aí E Fiquem todos com Deus Um forte abraço E fui!